Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Morir afogado Mentira, mano Opa Caramba, cheio de formiga aqui Uou, matei um inimigo com a Roxy Launcher Ai, o que foi isso? Outro tanque, idiota Os inimigos estão ali Nossa Senhora Ali, ali, ali Matei, matei Pegadinha do malandro Pegadinha do malandro Pegadinha do malandro Ai, ai, que droga Glu, glu, iê, iê Olha lá, teteia Olha lá, teteia Opa Agora eu vou pegar meu Sniper Eu quero ver Tomei de Raycon aqui, muito louco Ixi Ah, esses caras estão atirando neles mesmo aqui do meu time Eita, pega O cara jogou uma C4 Que cara louco, velho Fica babaca Ah, eu não acredito que eu morri Ah, como que 100%? Deu um monte de tiro do cara Ah, tá errado esse jogo Cara, eu vou vir bem devagar aqui É hack Certeza Nossa, headshot Ó, já tem alguém atirando em mim Sai, demônio Demônio é minha frente aqui, velho Ai, que que é isso? Taca a granada aqui Sei lá, que que é isso Ai Atira, velho Atira, velho Atira, velho Atira Matei, matei Sai, sai Quase, quase que eu matei Nossa, headshot Que muito louco Ixi Acertei Mas não matei Merda Que que é isso aqui, velho Que que é isso aqui, velho Nossa, mano Massa Não da pra enxergar nada O que? O que? Eu fiz primeiro Eu matei ele primeiro, mano Ixi Eu vou go Ai Nossa, só ali Só ali eu matei uns par aí, mano Sniper O que? Onde eu to? Descer, velho É meu, é meu Filho da mãe Cara, tem uma coisa no Battlefield 3 que eu fiquei com muita raiva O que? Você não pode entrar na base do time inimigo Ué, como? É, tava base do time inimigo e ele fala que você tá saindo da área de combate Ué, mãe, como que você vai dominar ela então? Não, você não pode entrar, por exemplo, se é um rush Ah Aí não pode entrar, sei lá porquê Que estranho Cara, sempre vem carinha por aqui, cadê eles? Não matei Não matei Ei, Jesus F*** Eu quero mostrar um cara de arma em frente em área Vem cá Pelo menos um cara de arma em frente em área O que é isso? Uou! De onde veio esse tiro, véi? Ah, é o cara do meu time. Como é que pode? O que é isso? Ué... Uou, headshot! Pode deixar de ser donk shot. Olha o cara lá, mano! Olha o cara lá! Matei? Headshot? Ah! Save your kill. Tenta usar um sniper só pra você ver, Edson, só pra você ver que louco que é. Não dá, não dá! Calma aí, calma aí, calma aí! Headshot, garoto! Eu não consigo, sei lá, eu vou mirar nos caras e os caras me matam. O cara ali em cima achou que ia me matar, véi. Nossa, esse lugar aqui é perfeito pra camperar, mano. O cara vai vir aqui de novo, tenho certeza. Só que ele não vem por trás, porque por trás tem carinha... Do meu time. Ó, moça de moto aqui. Ai! Sai correndo. Nossa, véi! O que é que me matou? Nossa senhora! Olha, eu tava mirando num carinha e o outro veio e matou. Ixi! Isso aqui já... Uh, isso aqui já tá online. Vamos lá então. Isso. 6 barra 3 lá, tá bom. Eu nem tô fazendo objetivo. Nem eu. Sai destruindo isso aqui, ó. Ai, não! Ai, mano, como é que eu atiro ali? Não tá acontecendo nada. Se vier alguém aqui, morre. Opa! Ah! Headshot! Pode deixar de ser Don Quixote! Ah, véi! Ah, mano! Perdemos, mas... Mas eu matei... Um monte, hein, cara. Só de Headshot, mano. Ixi! DizemACH Dizemachen Legenda Adriana Zanotto